Alex Alves, falando de amor A te ver pela primeira vez, deu treino todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora nem de um direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva o mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora nem de um direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva o mal tempo Pra poder um pouco te ver